Eu quero investir no saneamento básico como forma de gerar emprego e como forma de resolver um problema que é o mais sério de todos, que é a prevenção da saúde. Não adianta você construir um hospital e do lado tem uma vala de esgoto aberta, onde essa pessoa fica doente ali, onde você hoje tem tuberculose, onde você tem doenças graves que já era para ter superado há muito tempo porque não tem casos com ventilação adequada, enfim.